Bom dia, chamamos de um Uber E que carro que é? Vai ser um carro elétrico Você disse que é, né? É, está dizendo que é um carro elétrico aqui que a gente nunca viu em outros lugares Se não me engano, o César comentou que está chegando agora no Brasil essa marca Chega em 2 minutos Vamos aguardar ele chegar A gente vai agora para onde? Mercado Agrícola Mercado Agrícola Eu acho que na ponçada lá o pessoal comentou que tem comida, lavoura Hoje foi o seu dia de querer ficar no quarto até mais tarde Hoje estava com preguiça E era eu, né? Inimiga do rolê Mas o Jéssica não conseguiu me convencer É... E... É 11h45 agora, logo a gente vai almoçar A gente vai almoçar A gente queria almoçar alguns restaurantes Como é aquele local que a gente queria? Estrada A gente queria almoçar em restaurantes Esse restaurant aqui, por exemplo Que cara, está fechado E que tem uma avaliação muito boa Uma das melhores, né? É, uma dos melhores mais indicados É bem pequenininho Só que só abre terça ou... Terça-feira da semana que vem Alguma coisa desse tipo Então... Vários outros a gente pesquisou, né? Estão fechados e só abrem semana que vem Eu acho que a galera está de férias Com certeza Deve estar tudo em punta É... Pode ser Vamos aguardar chegar no seu Uber 69 e 35 69 e 35 49 e 35 Vou chegar Tem um ônibus vindo aí Aí, ó, 39 é 35 Será? Sim Vamos lá Ok Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui? Não Não é ele, gente, não Não é, né? É só dar a marca vidro O mercado agrícola de Montevideo, também conhecido como MAM, é um mercado público localizado no bairro de Cordon, na capital do Uruguai Foi inaugurado em 1913 e é um dos maiores mercados da cidade, com mais de 200 lojas e restaurantes O MAM é um destino popular para moradores e turistas, que buscam produtos frescos e locais O mercado oferece uma variedade de frutas, verduras, carnes, peixes, queijos, doces e outros produtos Também há uma variedade de restaurantes que servem comida típica uruguaia O MAM é um lugar animado e colorido O mercado é cheio de vida, com pessoas comprando, comendo e conversando É um ótimo lugar para experimentar a cultura e a culinária uruguaias Funciona todos os dias, das 9 às 22 Doces A산ios A Libras Noginária Vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Compramos uns chocolates aqui agora Deu algo em torno de 180 pesos Em conversão deu 25 reais Mas são duas barras pequenininhas É bem pequenininhas É só pra provar mesmo o chocolate É o chocolate daqui mesmo É uma de frutas com chocolate? Isso, é frutas secas Frutas secas com chocolate e a outra Quer provar? Deixa eu provar agora Eu não sei o que é da arte, você tem que procurar Quero provar Vou comer agora Mas você comentou, né? Que eles vêm em pimenta também e tal Sim Até tem um chocolate maior Só que vai que derrete Amanhã vai viajar mais pra frente, né? Sim, a gente não levou uma barra grande Justamente por isso Porque a gente comprou uma barra de vinte lá no Fli Sim, daí deu tudo Tinha que jogar fora a barra É Que bom que a gente não comprou aquela gigante, né? É Aí ia ser mais sufrido jogar fora É Sim, mais sujeira, né? Vou limpar É E aí que fica papel dentro desse negócio Mas já tá apanhando o chocolate Ó, tu não dá uma gordura muito grande, você não vai comer o papel do esse Hum, bom É? Hum Vou colocar as minhas barrinhas, né? Muito cheio Hum Não, tu não quer provar o outro? Com a minha? Ai, tá muito grudado esse papel, o alumínio Jesus, isso aqui tá... Parece que o gosto que tem é tipo frutas... tipo uva passa, não tem gosto tipo isso Fruta seca Fruta seca Parece uma barrinha de frutas secas Agora dá pra comer Agora dá pra comer Ah, tá mais frutas também Tá mais frutas também Ó Não, é tudo igual Não tem esgote Não Não sinto esgote Ah, sei lá É bom, mas... Dá uma roupa passa sem essa R$180 da quanto? R$25 R$180 da quanto, não tem mais caras As bocas eram bem mais caras O povo já comprou as mais caras É? Não tem loja da nenhum bar Não tem uma loja de câmbio aqui também Não tem loja de câmbio aqui também Não tem loja de câmbio aqui Cara, que picolés bonitos Tô louco Não tem o lugar de câmbio aqui Então, a construção... Ela é uma flora de câmbio ali Igual você acha que está a 30 e está a 30 e está a 3 mil, né? Não, não tem a educação de ninguém Téu Obrigado. Aí uma dica, caso você venha a Montevideo, acho que vale a pena vir visitar o mercado agrícola. Cara, que tem algumas feirinhas, tem alguns lugarzinhos que vendem alguns outros produtos e pelo que eu vi, não são caros não, são até mais baratos que a gente viu no mercado do shopping. E a comida também parece ser boa. Música Música Restaurante muito bom, a gente almoçou hoje na sexta-feira, a gente pediu um risotinho, se eu estou bem servido para duas pessoas, vai muito bem, tem umas carnes especiais também, tem uma parrilha aí onde servem umas carnes bem gostosas. Outra coisa, a gente no final pagou a conta e a gente está pagando os 10% do serviço, eu acho que vale a pena. a gente já teve uns casos onde a gente acabou não pagando e teve umas situações meio construgidoras, assim com o próprio garçom, assim, que ficou meio chateado, assim, por a gente não ter pago. Depois disso a gente decidiu começar a pagar, mas depois de ter pago a conta, a gente ganhou duas rodadas de limonchelo, aquela bebidinha, aquele licorzinho de limão verdinho, cara, bem gostoso, bem gostoso. E agora, né, é digestivo, agora é só dar aquela, chegar no hotel e dar aquela dormida. Bom dia, estamos aqui fazendo o check-out já, no Ibis, Montevidéu, hoje a gente segue seguido a cidade del Sacramento, a gente vai conhecer alguns pontos turísticos lá da cidade, hoje, e depois do finalzinho do dia a gente pega o Bucky Bus, com sentido a Buenos Aires, aonde a gente vai passar essa noite e a próxima noite, a gente vai passar duas noites no Ibis lá, onde a gente vai conhecer alguns pontos turísticos, lá também em Buenos Aires, a gente vai passar duas noites em Buenos Aires, na segunda noite a gente vai ver um show de tango também, então vai ter bastante coisa ainda aí pela viagem. E bora lá, mais um dia bonito aqui de sol, muito sol, ainda bem que, acho que Deus ajudou a gente bastante nessa viagem, a gente não pegou nenhuma chuva, nada do tipo, então estamos podendo aproveitar bem o dia. Hoje também está quente aqui, também está meio abafado, em torno de 20 graus, mas é um 20 graus diferente de Jaraguá do Sul. Bom, bora lá, tem muita história pela frente. Temos uma parada aqui no pedágio, até agora a gente, todos os pedágios que a gente pegou, a gente pagou no denero, na moneda, porém aqui tem um pedágio que é somente automático, e esse pedágio automático, você tem que parar, fazer um cadastro, a gente já tinha feito o cadastro pelo aplicativo, que é o Telepedágio, o Telepedágio, vou deixar aqui, vou deixar até o link, caso você queira baixar, com esse aplicativo, você bota crédito, só que, para recarregar, você tem que parar em uma dessas casinhas, para botar crédito, eles aceitam cartão de crédito internacional, ou dinheiro, eles não aceitam moneda, é somente cartão de carreta, ou cartão de crédito, e daí você carrega, de acordo com a quantidade de pedágio, que você vai pegar, então, já pode até perguntar, ah, qual é o teu destino, aí fala que eu vou para tal lugar, e pergunta quantos pedágios tem até o ponto, que eles identificam, assim, e se dizem, até tal lugar, tem tantos pedágios, aí tu bota a quantidade, a quantidade necessária, para os pedágios que tu vai pegar, então a gente já carregou, tu ganha uma tarjetinha, tipo da, de pedágios do Brasil, ali ó, já colamos ali, eu colei logo abaixo, daquilo que a gente tem da Velo, e do Brasil, então, agora a gente consegue seguir viagem, até, um ponto importante, quando a gente entrou no Brasil, era, tinha, era um dia que estava meio chovendo, e tinha muita gente parada no pedágio, e o guarda até liberou a gente, para esse primeiro pedágio, mas agora a gente não, não teve como conseguir, passar sem ser, sem fazer o cadastro, tem bastante gente lá, fazendo o cadastro agora, até, outra coisa, tipo, cara, aqui, as estradas são muito boas, muito boas mesmo, e tu consegue andar bem, é, e diferente do Brasil, por exemplo, aqui tu anda, é muita reta, muita reta, é reta sem fim, tu vê o horizonte, isso e vê estrada, e as ruas são bem boas, bom, seguimos, mais uma hora, mais ou menos, até a colônia, e, até lá. Chegamos em Colônia del Sacramento, aqui é uma cidade, histórica, aqui é uma cidade, é a cidade mais antiga do Uruguai, é aqui onde tudo começou, então é uma cidade com bastante arquitetura espanhola, e, cara, como é que tem esses periquitos aqui, tudo que tá barulho, e, e é aqui basicamente onde a gente vai mostrar hoje, o dia, o sábado, o dia 7 de janeiro, bem legal, conseguimos estacionamento aqui na praça, ali estacionado, aqui tem um ponto ilegal, interessante, essa rua aqui da frente, que a gente vai passar aqui agora, ela é conhecida como a rua do suspiro, conta a história de que os bandidos, as pessoas que eram escravos e por aí vai, conta a história de que as pessoas que eram julgadas à morte, eram enforcadas lá na praça, na casa, na frente da casa do governador, e os corpos ficam jogados aqui pela rua, de onde o sangue escorria por essa rua, que é a chamada Rua dos Suspeitos. Oi? Oi. Era normal eles pegarem o pinico, com o cocô, o xixi, e jogar aqui, no meio da estrada, e daí como chovia, ele levava isso em direção ao mar, por isso que ela tem essa cavidade mais central, onde se preserva a estrada original. Só bosta. É. Tinha que cuidar, podia estar passando azul, e levar um coronão na cabeça. Vem pôr no moreno, ficou legal. Puta minha. deixa que ficar feio. Que legal, moreno. Pôr no moreno. Que moreno. Que coisa do Antônio. Ai, 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 que moreno. É, o sol realmente, podia estar mais tarde. Tá gostoso, tá gostoso. Exatamente do outro lado ali, do que ele viu, está o nosso objetivo principal de hoje. Lá que o cara queria enviar a luz pra cá. Olha, parte de compra. Tá legal. Parte de compra. Tá aqui, que legal. Que legal. Vamos comer o seu turismo aqui, ó. Não, não, não. Vamos levar a roupa dessa pra cá. Vamos olhar o nosso. Não, não. Vamos ver se todo mundo vai entrar. Ai, ai, não chega. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, a gente entrou nessa loja aqui e a gente ganhou, tanto eu quanto a Jéssica ganhou uma pedrinha de presente. Colônia do Sacramento é uma cidade histórica no sudeste do Uruguai, localizada no lado oposto do Rio da Prata de Buenos Aires. É conhecida pelo seu bairro histórico, calcetado e repleto de edifícios da época em que era uma colônia portuguesa. A cidade foi fundada em 1680 por Manuel Lobo, governador português do Rio de Janeiro, e foi um importante porto comercial até o início do século XIX. Colônia do Sacramento foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1995. A cidade é um destino popular para turistas que vêm para explorar sua história, cultura e arquitetura. Não deixe de conferir alguns dos locais como Portão da Fortaleza, Cádia de Los Suspiros ou Rua dos Suspiros, Farol de Colônia do Sacramento e o Museu Histórico Nacional de Colônia. Colônia do Sacramento é uma cidade encantadora que oferece uma combinação de história, cultura e beleza natural. É um destino perfeito para um fim de semana ou uma viagem de um dia. Colônia do Sacramento e o Museu Histórico Nacional de Colônia. Colônia do Sacramento e o Museu Histórico Nacional de Colônia. Colônia do Sacramento e o Museu Histórico Nacional de Colônia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.